e boa tarde meus amigos aqui tá aqui abima 1338 coroia de madeira a que você já conhece show de bola e olha que chegou agora é a coroia de polímbio da 1336 será que dá certo 1336 e na 1338 o que é que vocês acham bora fazer o teste para nós ver e essa de polímbio aqui é da modelo novo é aquela que não de casca beleza já é modelo novo lá já maneirinha bora ver se vai dar certo vou fazer o teste aqui turma vou pesar elas duas também as duas coronha para ver qual é a mais pesada beleza depois eu vou sair com vocês vamos lá tirar aqui aqui e vamos lá para balança vamos embora pronto turma tá aqui ó a de madeira e a de polímbio e aqui está a balança zerada em primeira mão bora ver qual que pesa mais né e pronto a de madeira pesou um quilo 184 grama beleza e pronto agora bora ver a de polímbio tá aí a de polímbio a de polímbio pesou um quilo 206 grama traz aí vinte, vinte e dois gramas a mais, beleza, a de polímero é mais pesada, por incrível que pareça, mais pesada do que a de madeira, vinte e dois gramas, pronto turma, tirada a dúvida aí, beleza, vinte e dois gramas aí de diferença, a de polímero é mais pesada do que a de madeira, beleza, pronto, bora continuar o vídeo lá, pronto turma, tá aqui, treze e trinta e oito, coranha de polímero da treze e trinta e seis, já foi pesada, a de madeira, a original dela, da treze e trinta e oito madeira, e a da treze e trinta e seis de polímero, antes de eu botar, antes de eu colocar, vou tirar as braçadeiras, vou deixar só essa, vou tirar essa aqui, guardar, deixar essa aqui, vou trocar o o o ringue daqui, vou dar uma aliviada aqui no gatilho, tá muito pesado, vou dar uma aliviada nele, já já eu volto com ela na coroa de polímero, beleza, pra o vídeo não ficar muito grande, pronto turma, já dei uma manutençãozinha aqui, já aliviei meu gatilho, troquei os orelhos daqui os orelhos daqui estavam meio mordidos aí troquei só arrochar a braçadeira mas eu vou botar logo na coronha beleza? quando eu botar na coronha eu vou arrochar a braçadeira para ver como é que fica já eu volto de novo aqui é dali eu vou guardar deixar um tempo aí guardadinha pronto, toma já está montada a coronha está ali pronto já está montada, botei só uma braçadeira só, a outra braçadeira está aqui, qualquer coisinha eu uso ela por enquanto beleza? ficou show de bola vou levar para dar uma caçada no mar botar a luneta nela agora para ver como é que fica pronto turma, agora está finalizada beleza? está com a luneta em cima beleza? está prontinha, prontinha agora é só testar ela no mapa show de bola, ficou bonito demais gostei mesmo aí ó, pressãozão show, show, show de bola 13,38 com a coronha da 13,36 bonita demais foi turma, valeu? depois eu mostro mais ela e a coronha ali, guardar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto